Tarde demais, te conheci Tarde demais, pra ser feliz Devia te encontrar tempos atrás Hoje eu tenho os teus carinhos Que me ferem como espinhos Eles pra mim são fatais, mas é tarde demais Sento, porém, pra te dizer um adeus Já não consigo esquecer O calor dos teus olhos que fitam os meus Tarde demais, te conheci Tarde demais, pra ser feliz Devia te encontrar tempos atrás Hoje eu tenho os teus carinhos Que me ferem como espinhos Eles pra mim são fatais, mas é tarde demais Hoje eu tenho os teus carinhos Que me ferem como espinhos Eles pra mim são fatais, mas é tarde demais Demais Que me ferem como espinhos Que me ferem como espinhos Eu tenho os teus carinhos Que me ferem como espinhos Obrigado.